Estamos de volta com Tudo de Bom. Gente, hoje é a estreia do nosso portal. Você que acompanha a programação da TV Ponta Verde vai ganhar mais uma opção de informação a partir do meio-dia, daqui a pouquinho, viu? Com a agilidade e a credibilidade que só o Sistema Opinião tem. É o op9.com.br, o portal do Nordeste. Viu? Os assuntos mais relevantes na hora em que acontecem, do jeito que você entende. Op9, meio-dia tá no ar. Quero todo mundo acessando, beleza? Combinado? Então, fechou. Gente, chegou a hora da gente saber detalhes sobre a convocação dos jogadores para a Copa do Mundo 2018, hein? Quais serão os mais visados este ano, né? Trouxe quem? Ele que manja bem do assunto, o Rafa Peixe, o Rafael da Arena, que veio comentar, né? Sobre esses atletas de cara, Rafa, já te pergunto, como é que tá a expectativa para a Copa na Rússia, né? Nesse país. A expectativa, a primeira expectativa é que a gente não tome um 7x1 de novo, que a gente não passe outro... Outro vexame daqui. O favor, gente. Essa é o mínimo que a gente espera. O mínimo, o mínimo. E também a expectativa é que a gente brigue pelo título, pelo hexa, que já tá batendo na porta 2006, batendo na porta 2010, 2014. Tem que ser agora, né, Monique? Ai, estamos nessa expectativa. Faltam poucos, né? Poucos dias, né? O que você achou aí da convocação dos jogadores, né? O Tite foi assertivo, aí você que manja bem desse assunto, né? O que você achou da convocação aí dele? A convocação, ela não teve muitas surpresas, Monique. A única surpresa, sim, que foi bem comentada, foi a entrada do Tyson. Porque ele joga na Ucrânia, joga no Shakhtar Donetsk e não é um campeonato muito disputado. Também não é um jogador que apresenta uma característica diferente. Não é aquele jogador que vai entrar no segundo tempo e vai mudar alguma coisa no jogo. Pelo menos eu acho. Eu levaria o outro alagoano, o William José. Porque ele é um jogador... Dois, você levaria os dois. Eu levaria os dois. Porque o William José, ele faz uma característica que não tem nenhum jogador na seleção que faça a característica, que é do nove. Tipo um Adriano Imperador, um Ronaldo. Não na mesma qualidade técnica, deixe claro isso. Mas ele é um jogador que faria essa função. Até contra uma defesa mais forte, jogadores mais altos. Ele é um jogador de 1,91m, se não me engano. Então ele é alto, ele é forte e pode combater defesas grandes como a Croácia e a Suíça, que é no grupo E do Brasil. Gente, também como não falar sobre o Daniel Alves, que ficou de fora, né, Rafa? Aí esse desfalque para a seleção. É, desfalque importantíssimo. Porque, como eu tinha dito agora no intervalo, o Daniel Alves é um jogador que participou da Copa 2010, participou da Copa de 2014, e ele agregaria muita experiência. Além da qualidade técnica, que é um jogador indiscutivelmente muito qualificado, ele ganhou vários títulos no Barcelona. Ele é o jogador com mais títulos da história do futebol. Ele tem mais de 30, 37 títulos, alguma coisa assim. Um jogador com mais títulos. Ele foi bem no Barcelona, parceiro do Lionel Messi, foi bem na Juventus, chegou à final da Champions League. E estava muito bem no PSG. Infelizmente, ele sofreu essa lesão. E não tem nenhum jogador que substitua tecnicamente. Ele está bem conformado, né? Não tem outra... tem que se conformar mesmo, né? E a gente também tem que se conformar com esse picefalque, né, Rafa? É, infelizmente. E agora, nessa convocação, o Tite chamou Danilo e Fagner para o lugar dele. Quem deve ser o titular deve ser o Danilo. O Fagner, que é do Corinthians, deve ficar no banco de reserva e entrar uma vez ou outra. Gente, vamos ver agora alguns jogadores que prometem aí se destacar totalmente. Um deles é o Roberto Firmino. Olha aí a imagem dele. Olha aí. Firmino, Firmino. Orgulho da gente. Fala aí sobre esse jogador rapidinho, Rafa. O perfil dele, como é que ele promete. Monique, eu sou muito suspeito por falar do Firmino, que eu sou o Firmino Futebol Clube. Eu acompanho o Firmino do Figueirense. O Paulo também é, viu? O Paulo está aqui também. É um cara incrível. Para mim, é um alagoano que a gente... Todo mundo devia se orgulhar, porque é um jogador fora da curva totalmente. No nível dos melhores do mundo. É mais ou menos por aí mesmo. O Firmino se tchacou muito, o Hoffenheim. Aí foi para o Liverpool. E no Liverpool, ele está na final da Champions League e não é por acaso. Ele é o vice-artilheiro da Liga dos Campeões com 10 gols. Só está atrás do Cristiano Ronaldo, que é de outro planeta. Mas o Firmino, sensacional. A gente chama ele de um 9 com característica de 10. É um 9 que circula muito bem fora da área. Ele recebe a bola, faz bem o pivô. É um jogador bem completo. Agora, o que eu não gosto muito é que o Tite deixa ele no banco de reserva. Ô, Tite, volta o alagoano para jogar. Vamos ficar na torcida. Mas eu estou na torcida que no jogo contra a Suíça, o Gabriel Jesus não vai bem. Eu estou nessa torcida. Mesmo... Somos dois. Eu espero que o Brasil vença, mas não com o gol do Gabriel Jesus. Para no jogo contra a Costa Rica, o Firmino entrar e marcar um gol. E aí, se firmar durante a Copa do Mundo a titularidade. Estou nessa torcida. Olha, tem que falar dele. Neymar. Cadê Neymar? Soltar aí para a gente ver. Neymar, né? Se recuperando aí. Se recuperou, na verdade, né, Rafa? De uma lesão que sofreu há meses. E aí, volta com tudo. Você acredita nisso? Forte. Neymar está 100% e eu diria que 150%. Opa, graças a Deus. Porque é um jogador que passou dois meses só se preparando. Fisicamente, estava fazendo fisioterapia aqui no Brasil com um dos melhores profissionais do ramo. Então, o Neymar é um jogador que tem tudo para 2018 ser a Copa do Mundo dele. Tem tudo para brilhar. Já que na Copa do Mundo passada ele sofreu uma lesão contra a Colômbia e ficou de fora nos jogos finais naquele Brasil-Elemanha lá no Mineirão. Ai, meu Deus do céu. Rafa, obrigada, tá? Eu que agradeço. Me chame sempre que eu venho. Daqui a pouco, é, porque é tudo de bom. Gente, mulher também gosta de futebol, né? Daqui a pouco tem uma arena. Daqui a pouco tem arena com o comentarista e a Emerson Júnior. A gente vai estar junto lá. Tá, Jóia. Obrigada, tá? Valeu, mulher. Pela vinda. Bia, evento hoje à noite. Hoje à noite. Espero hoje à noite, como eu lhe falei. Um evento imperdível com uma atração imperdível. Muito bem. E, querido Paulo, obrigada, tá? Pela presença, volta sempre. Obrigado de novo. A gente adora. Eu também. Obrigado. O Tudo de Bom vai ficando por aqui, meu povo. Amanhã, 11h20, nosso encontro, tá? Passar a bola agora para o Lauro Lime e o Plantão Alagoas. Lauro, estávamos falando sobre Copa do Mundo. Você viu, né? O Rafa Peixe já, que manja muito bem do assunto, já destrichou. Ah, que detalhes aí da Copa pra gente. Aí, só na torcida. Show de bola, Monique. Com certeza. Boa tarde para você e para os seus convidados todos aí. Isto é tudo de bom. Valeu. Beijo, Galiga. Até amanhã.